E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no meu canal e é o seguinte, pessoal. Hoje eu tô trazendo aqui no canal pela primeira vez o novo modo de jogo aí do CSGO, que é o Retake. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na inscrição, ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. A gente só podia jogar o Retake se a gente tivesse aí, por exemplo, com o anti-cheat da Gamers Club aberto e o lobby da GC aberto, demorava muito tempo. E agora a gente consegue jogar o Retake sem usar aí a plataforma da GC, porque junto com a operação Broken Fang foi adicionado aí esse novo modo de jogo no CSGO. E aí, esses tempos atrás eu fiz um vídeo pra vocês jogando CSGO na melhor qualidade possível, com tudo, tudo, tudo no máximo. E hoje eu fiz a mesma coisa, galera. Botei tudo o que a gente pode colocar no máximo, tudo o que a gente tem direito aqui tá no máximo, menos o anti-serrilhado. Deixa eu já ligar, porque bugou, não sei porquê. E agora basicamente a gente tá com todas as settings no máximo e a gente vai jogar aí o novo modo de jogo Retake. Eu não costumo jogar aí 1920x1080, muito menos aí com gráfico no máximo, tipo, geralmente eu jogo em 1920x1080 por 1960 ou 1024x768. Tudo no mínimo, velho. Tudo, tudo, tudo no mínimo. Então, pra mim vai ser meio estranho jogar o Retake aí com os gráficos no máximo. Mas pra vocês, tenho certeza que vai ser, tipo, bonito, né? Vai ser lindo de ver. As skins, no caso, não, meu gameplay, porque eu vou jogar mal pra caralho, velho. Tipo, 16x9, acessibilidade de Azoa, né? A acessibilidade basicamente vertical é basicamente a mesma, só que horizontal é completamente diferente. E, bom, o que eu acho legal? A gente pode escolher mais ou menos aqui a arma que a gente pega. Inclusive, eu tô com uma missão ali que é matar três com pistolas. E, bom, o Retake, pra quem não sabe, galera, é basicamente um time contra o outro jogando aqui após o Bomb, né? Ser plantado, o After Plant. Então, é só depois aí desse tempinho de plant mesmo que a gente acaba jogando aqui no Retake. E é exatamente o que a palavra diz, né, mano? Retake, tá ligado? Então, esse que é o objetivo, a gente conseguir aí dominar o time inimigo no Retake. Cadê o último CT? Calma lá. E, geralmente, não é 5x5, tá ligado? Geralmente, tem mais caras de um lado e menos caras de outro lado. Não sei porquê, mas, geralmente, ele tem que estar meio assim. Não é 5 contra 5, né, velho? Geralmente, algumas pessoas já morreram. Mas, cadê esse cara, mano? Dormiu na farofa? Sei lá. E aí, a gente joga até completar oito rounds. O time completar oito rounds primeiro, vence. Começamos já bem, então, o primeiro round é nosso. E a gente sempre pode estar escolhendo, tipo, o que a gente quer, tá ligado? A Valve é que dá umas opções pra gente e vamos de desert eagle agora, mano. Sem erro. Bom, já vou jogar aquela HE famosa ali, mano, na caverna. Nossa, velho, o cara já tá vindo do CT. Calma lá. Calma lá que tem quatro CT vindo, mano. Meu Deus do céu. Devia estar tipo 250. Tem um aqui no bomb. Nossa, também. Ele também tava de eagle. Bom, pra quem que é aí esse mob de jogo? Simples, pra quem tá crescendo antes de um matchmaking, cara. Porque, às vezes, você jogar só com bots, só on-bots lá, não te dá tanta noção aí de retake. E também a movimentação dos bots é limitada, né? Porque a inteligência é artificial. Então, basicamente, jogando aqui o retake, você tá jogando contra a inteligência humana. E aí, basicamente, você já pode dar aquela aquecida monstra pro matchmaking. Eu vou ver se eu acostumo aí a toda vez que eu for jogar matchmaking. Nossa, velho. O cara veio de fama, assim. Vou ver se toda vez que eu for jogar matchmaking, eu vou jogar um retofizinho pra dar uma aquecida. É uma coisa boa, porque a gente não precisa, daí, ficar só nos bots. Obviamente que eu sempre jogo, também, um pouquinho já em bots antes de jogar um matchmaking. Mas eu vou fazer, basicamente, três aquecimentos quando eu for jogar as próximas partidas, as próximas vezes. O primeiro aquecimento não em bots. O segundo aquecimento de spray. E o terceiro aquecimento aqui no retake. Aí, mano, é um aquecimento foda. Nipe pro player, tá ligado? Deixa eu lançar uma mole aí já. Esse cara vai entrar no mercado. Ih, mano, o gráfico top fica muito legal, né, mano, de jogar, velho. É sensacional, mano. Vai ter um cara aqui no mercado. Eu vou avançar aqui em cima dele. Vamos ver se ele... Digamos um, deve ter outro. Não, não tem mais ninguém aqui. Será que tem um karaoei, mano? Tô achando que tem um karaoei lá. Ah, ele caiu. E, bom, mesmo a gente estando aqui... Que estranho, mesmo a gente estando no UTR, apareceu um M4. Ou eu tô louco? Não, eu tô louco. Acho que não dá um prazer. Acho que esse aqui é um round só rifle contra rifle, mano. Por isso que apareceu. Bom, eu não joguei muitas vezes retake ainda não, galera. Joguei bem pouco, mano. Inclusive, se vocês quiserem deixar dicas aí, vou ler todos os comentários, mano. Ah, esse eu retirava um tapinho. Pegou? Pegou. Beleza. O cara tá feita. É nosso. Acabou. Tá lindo. Toma. Bom, é legal quando a gente pode pegar a WP, tá ligado? Daí eu fico feliz, mano. Que a WP já é... Já é mais a minha área, tá ligado? Vamos subir aqui rapidamente no palácio. Isso aqui pode ser um bom... Pixel. Deixa eu ver. Acho que ninguém vai vir aqui do palácio não, mano. Vamos confiar que não vai ter ninguém. Vai ter liga. Ó, vai ter um no bolo. Opa! Quer outra? Opa! É, tome. Pô, no caso, os CTs, eles vêm, tipo, de qualquer lugar, né, mano? Se esporra, velho. Aqui na B eu já entendi porque é mais fácil. Agora lá na A, mano, tem muito lugar pra eles virem ali, velho. É caverna, é palácio, CT. Aqui é mais de boa. São só três. Vou jogar uma bigsd aqui nele, ó. Ninguém... Para ali, tem um cara. Beleza. Vocês já sabem que tem um tapetinho no tapetinho. Puts, grila, mano. Calma aí que eu vou tentar sair daqui. Vai ter uma... Ah, daí não deu, mano. Daí, daí não deu. É sempre uma dificuldade extra também jogar com o gráfico no máximo, tá ligado, mano? Eu não gosto muito, não. Eu vou ser bem sincero com vocês. Vou jogar de um spot que é bem roubado, mano. Que é ficar aqui dentro da areia, velho, né? E vou dar aquela deslocada CT, mano. Certeza que vai ter palácio. Tem uma na jungle, no palácio e também tem uma no CT. Peguei ali. Vai, pega. De alpe não, meu filho. Já tá miado. Boa, beleza. Top. Cara, 16x9 minha mira fica toda errada. Bom, nessa posição que eu nasci aqui, eu já vou vir aqui pro Edwards. Eu já vou cancelar o Edwards. Tem outro tapete? Ah, filha da mãe, tinha outro tapete. Geralmente tá vindo dois tapetes mesmo, mano. Foda esse povo que joga retém que eles têm muita paciência, mano. Os caras ficam quentando no meio, velho. Qual que é a graça? Espero o Edwards terminar, né? Poxa. Sacanagem, velho. Pô, vou mandar aquela mole ali. Pegar o palácio. Vem, filhote. Tome. 6x7, hein, mano. Bora ganhar, então, velho. Deixa eu pensar aqui com cuidado, né? Só muda uma smoke, beleza. 4x3, mano. A gente vai ter que enregaçar aqui nesse palácio. Palácio, mano. Mercado. E pegar ali o palácio também safe, mano. Vamos comer aqui, mano. Calma aí que eu vou ficar pra cá, ó. 3x3. Agora a gente tá na vantagem. Vou esperar eles entrarem. Matou o tapete, beleza. Vai ter um cara aqui. Tá aqui já. Ah, queria passar a faca nele. Tinha outro tapete. Boa! Bom, ganhei uma miragem. Joguei mais ou menos, mais ou menos. Vamos pra próxima. O legal, que eu achei, assim, realmente interessante, é que são partilhas rápidas. Você não precisa ficar muito, muito, muito tempo. Às vezes você só quer dar aquela aquecida na mira. Ou você não tem tempo pra jogar um competitivo. Você joga 2, 3 retakes. Se diverte. E deixa já a mira aquecida pra quando você for jogar mais tarde e tal. Eu, pelo menos, quando eu tô jogando bastante CS, gosto de jogar um pouquinho todo dia. Acho que vale a pena jogar retake todo dia. Tô curioso agora. Será que esses caras vão fazer, tipo, um ranking pra retake? É uma patente, mano? Seria muito interessante, velho. Então vamos lá, galera. Jogar de CT agora, mano. Não sei como é que é, porque eu joguei só de TR. Confessar pra vocês. Eu tava escolhendo TR, geralmente, mano. Bom, era B. Então, basicamente, vai ter 3 TR lá dentro da B. Já sabe o que fazer. Vou esperar um pouquinho pro cara de escuro baixo chegar no escuro alto. Todo mundo entrar junto. Vou fazer a tabela. Peguei no buraco. Vou chocar o carro. Peguei o carro. Meu Deus. Fia da mãe. A resolução agora me trollou. Sinceramente, mano, Eu tenho um pouco mais de facilidade de jogar de TR. Sei lá, velho. Não gostei tanto, assim, de jogar de CT, mano. Mas tem que aprender, né, mano? Tem que aprender a jogar os dois. Tem altar? Ganho o quezinho é safe aqui, ó. Não dá nem encostar. Nem era você que tava atirando. Tem altar? Pois. Vai, entra. Vai, entra. Corre, filho da mãe. Corre, é o carro. Ai, toma. É o carro, é o carro. É o carro. Toma. Meu geral, filho. Ih, o cara não pôde aqui. Tchau, Lugui. Tchau, Lugui. Tchau, Lugui. Carro, carro, carro tomou a HE. Carro, tá cá. Toma, matei. Z4 resplendido e bombsite bravo. Eu vou escuro, né? Eu vou... Eu tô escuro aqui, mano, já. Rapaz, é B, eu tô achando que é B. Ficou que eu tô perdido. Tô de flash, tô de flash. Altar, altar, altar. Bom, já vamos jogar aquela HE gostosa ali no altar, mano. Altar e carro, hein? Não tem carro, não. Altar, entra, entra, altar. Nossa, não vi o carro. Tchau, meu filho. Bye, bye, metámona. Simbora. Mano, esse cara tava rushando aqui, mano. Já vou ficar esperto, já. Opa, sonho. Vou jogar ela na HE. Ó o cara ali, que é da mãe. Tchau, meu filho. Vai embora. Mano, confesso que eu não gosto muito de Dust 2. Não tenho facilidade pra jogar esse mapa. Mas tamo ganhando. 5-4, bora. Vamos tentar ganhar esse negócio. Vou esperar vocês e vou cravar o altar. Resmolcado, ó. Não. Opa. Tome. Tome. Tá roubando. Não errei o bem. Errei, mal, 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 mal. Acabou. Morre, vagabundo. Nessa aqui eu vou jogar pelo fundo, mano. Porque a varanda ali os caras estão travando toda vez, velho. Vamos embora, mano. Você tem que tentar um pouco mais fácil, até. Porque só tem 3 TR, né, mano? Olha lá, só tem 3 TR sempre, mano. Oh, é o seu nome. Grenade out. Tá bom, mano. GG, bora pro próximo. Comenta aí embaixo pra mim, me diz se você gostou, se você não gostou. O que você acha aí a respeito do retake. Eu com certeza vou jogar muito mais, vou treinar muito mais. Acredito também que essa gameplay de fundo aí pros vídeos é bem legal. Então, sempre vocês vão ver uns vídeos de retake aqui no canal, que eu falo sobre skins, etc. Inclusive, tá saindo um monte de vídeo aí no canal a respeito de skins. Então, cara, o YouTube não recomenda os vídeos direito, não entrega notificação. Dá uma checada aí, mano. Ver se não perdeu nada. Começou. Vamos que vamos. Bom, a gente tá no TR e é 4 CT, mano. 4 CT, 3 TR. Então, mais divertido, né, cara? Um pouquinho mais de dificuldade, pá. Nossa, lá vem 4 CT, mano. Lá vem a SWAT. Meu Deus do céu. SWAT me ferrou. Tome. Tem mais ninguém, sim. Lá no fundo, tá bilhado. Vem, filhote. Homem na cabeça. O bom desse retake é que você aprende a meio que se postar melhor, tá ligado? Eu sou um cara que me funciona mesmo mal, tô percebendo assim, tipo, ser mancada. Flushbang. Flushbang. Vem aqui. Retro fundo. Retro... Isso, fundo. Tá no Brasil. Tem um... Ligação. Vixe, os caras estão clicando no bombe, mano. Tá de sacanagem mesmo. Tá fora. Ah, pra... Ah, não, mano. Pra cima de mim é esse fake? Ah, não. Ah, não. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco. uma bala uma bala confia com uma bala vai acertou ele a bala ganhou vamo lá pessoal, se a gente ganhar esse round aqui não acaba vei, eu vou até puxar esse g até pra dar uma diferenciada tá ligado o esquema já da aquela mole ae 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 esqueci que sa arma tava uma bosta e ae vamos dar uma retrocedida tem um céu vê se o liga vai sair se não vai esta aqui comigo baixo voaa Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do novo modo de jogo do CSGO. Jogando aí em tudo no máximo. Resolução no máximo, gráfico no máximo. Deixa o like se você gostou. E aí, se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!